Olá galerinha, quero cantar mais um autorinho meu pra vocês aí, beleza? O nome da música é Página de Amor, beleza? Curte aí, quero que vocês curtem aí, que vocês gostarem Somos nós, tamo juntos sempre Já sofri, já chorei Por uma mulher que eu amei Não vou esquecer tudo que passou Vou virar a página e encontrar um novo amor Quero uma mulher que me faça feliz Que seja diferente de você Já que você não me deu valor Vê se me esquece, por favor Vai, 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 vai Segue seu caminho, me deixa em paz Vai, 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 vai Segue seu caminho, não te quero mais Vai, 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 vai Segue seu caminho, me deixa em paz Vai, 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 vai Segue seu caminho, não te quero mais Não te quero mais Me deixa em paz Valeu galerinha, tamo juntos Tchau, 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 tchau E aí